Música 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 Foram 10 dias de festa e o público de Indiara e de toda a região Apareceram a oitava Expo Indi com Mega Shows Um sensacional rodeio, convidados especiais E o público presente que foi um espetáculo à parte Música 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 Um dos lugares mais disputados aqui do evento A Fazendinha da Vovó Com várias guloseimas E o Prefeito Divino do Sabor da Terra e a Primeira Dama Terezinha Despacharam diariamente aqui na Fazendinha da Vovó Atendendo toda a comunidade durante os 10 dias de festa Música E a emoção do sensacional rodeio que contou com a presença de peões premiados Uma boiada selecionada que garantiram a alegria e a felicidade do público presente Música Organizador da festa, o Prefeito Municipal Divino do Sabor da Terra fala da felicidade desses 10 dias de evento Não é fácil fazer uma festa, uma festa, a estrutura que nós propomos para a população Vocês viram aí que é uma estrutura gigantesca, né? Comparado não só a Barretos, mas outras regiões que fazem festa boa É um novo estilo, né? De rodeio Rodeio show Então eu quero parabenizar toda a equipe do Escapim, né? Do Rodrigo Que me ajudou muito, ajudou muito com o Racine, né? Que se propôs a fazer uma festa do jeito que nós pensamos, né, Racine? Verdade Uma festa organizada, né? Vieram todo mundo de bota, de botina Não vieram chinela vaiana não Porque o povo de Diara é um povo simples, mas trabalhador Então é uma sensação imensa para mim, né? Viver uma festa, finalizar com sucesso, com chave de ouro Sem nenhum incidente, né? Sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão Isso que marca dentro da gente, né? Companheira de todas as horas A primeira-dama Terezinha fala sobre o evento Eu avalie o evento como positivo, né? As pessoas gostaram As pessoas vieram As pessoas curtiram Então, no geral, eu acho que foi um mega evento Tudo de melhor e tudo de bom Então nós estamos aí para oferecer isso para o cidadão em Diara Tudo de melhor, tudo de bom E estamos juntos, pessoal Parabéns à bela cidade de Indiara Que viveu dez dias de grandes emoções Mega shows Um rodeio sensacional E o principal público presente Que foi um espetáculo à parte da festa Eu, Cristian Gomes, estive aqui e curti demais Parabéns, perfeito A Expo de 2018 está um sucesso E que em 2019 seja desse jeito Parabéns Bom demais, absurdo Povo bonito, bem educado Segurança boa Tudo de bom Parabéns, Divino, pela Expo Índia Parabéns, Terezinha, Divino Pela oitava Expo Índia em Diara Sucesso total pela organização Muito parabéns Estou achando muito maravilhoso Uma festa bem organizada Tudo, tudo, tudo Não nada a reclamar Muito bom, ótimo Estou amando, está maravilhoso Está ótima A estrutura ficou ótima Depois de muitos anos, né Sem ter Ficou ótima a organização Está perfeito Parabéns, Divino Sucesso a Expo Índia em 2018 Parabéns ao prefeitão Rojá Divino E a todos os organizadores da festa A Indiara está muito bom, papai Expo Índia em Diara Um grande sucesso Parabéns ao prefeitão Rojá Divino 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 Parabéns ao prefeitão Rojá Divino